Certo? E nós, meu irmão, vamos pra mais uma arranca de... Mano, essa vai ser braba, prometo. Só uma bosta e depois a gente vai casual, tá ligado? Acho que hoje em dia não mais, Paolo, mas talvez em grupos. Tá ligado, mano, se tá começando o jogo, tem os grupos do Facebook do Rainbow Six, tem dois muito grandes. Um que, inclusive, é meio do Drizzy lá, mas a gente, mano, praticamente não faz mais nada no grupo. Tem uma equipe de moderadores lá que cuida do grupo. E tem o outro grupo que é o da Ubisoft, tá ligado? Olha, em ambos os grupos vai ter cara maneiro, em ambos os grupos vai ter cara escroto. Mano, lança sua patente, fala, ó, tô nível tanto, comprei o jogo nessa season. Mano, eu não manjo nada desse mapa, velho. Nada, 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 nada. Vou de Mose. Não, vou de Jager. Jager, pelo menos, garante os spots sem tomar granada. Entendeu? Então, o bagulho é esse. Lança lá, fala, ó, rapaziada, comprei o jogo aí essa semana, quero começar a jogar, quero aprender. É, mano, às vezes aqui na live, discord, fala com os amigos seus, tá ligado? Não, mano, você consegue montar um squadzinho. Acho que o bagulho é esse, mano. Eu vou te falar, Rainbow Six, velho, é um jogo, mano, com 10 milhão de coisa pra aprender, velho. É muita coisa. É muito mapa, é muito spot, é muita coisinha. Sabe o que muda tudo? Quando você aprende um detalhe em cada partida. Ah, nesse mapa eu gosto de ficar nessa posição, porque, mano, por exemplo, velho, se eu ficar aqui, nesse cantinho, essa parede tá reforçada, essa aqui não quebra. O cara vai chegar ou dali ou dali. Mano, eu preciso trefar pra cá, pra cá. Meu irmão, é a posição que você vai ficar na partida, tá ligado? Aí, puta, ó, aí você vai ver, se o time vai tá todo espalhado, aí morreu um ali, morreu um ali, morreu um ali, abriu o bombe, você vai ter que rotacionar. E aí, a hora que você vai rotacionar, a hora que você vai improvisar, tá ligado? E aí vai dar errado, muitas vezes. Mas, muitas vezes, vai dar certo, entendeu? Então, essa é a vibes. A parada, eu acho que é só a mais importante é essa. Se você se preocupar em errar, a true é que você não vai acertar nunca, entendeu? Então, mano, sem custo. Vai pro Brawley. Foda-se. Fechar a sua rotação. Fechar essa entrada, que os caras pulam aqui que nem doido. Meteu uma anti-granada aqui. Ficou ruim essa anti-granada, hein? Não sei, não. Que porra é essa, mano? Como ela chegou ali tão rápido? Nice entry que os caras não estão tendo prazer fazer aqui. Eita, olha o outro ali, ó. Que engraçado. Op 4, last operator standing. Vamos lá. Preferi garantir a win daqui e ficar paradinho. Se meus dois amigos morrem ali, eu tava pelo menos cravado no... Cara, é brabo salvar alguém. Eu acho também que isso meio que vale pro Rainbow e vale pra outros jogos também, tá ligado? Competitivos no final das contas que eu falei. Mano, sempre vai ter, tá ligado? O rank... Mano, o rank baixo existe porque... Às vezes, naquele momento, é a sua habilidade, tá ligado? Você vai conseguir jogar naquele nível ali, manja? Se você pensar, mano, tem uma porrada de maluco que hoje joga o fino do Rainbow Six, mas o fino mesmo, assim. Mano, os caras jogam muito. Pro player aí. Que, mano, começou assistindo vídeo meu que sou ruinzão, tá ligado? E, tipo, no final das contas, vocês viram o quê, mano? Brincar, me divertir, mostrar as mecânicas, puxar o limite do jogo, tá ligado? Então, os caras, mano, que hoje estão aí jogando o Mundial de Rainbow Six, que assistiam eu jogar, mano? Não é não? Quer dizer que, velho, no final das contas, cada um tem seu estilo de jogo. Tava lembrando, é muito louco, tipo, sei lá, a gente tava vendo o Júlio lá, o Júlio na final lá com o Danip, brilhando. Mano, eu joguei tanto contra o Júlio na época de beta do Rainbow. Toda hora caía contra o Júlio na partida, eu falava, mano... E aí eu tomava aquele pau absurdo. Não tinha ranked na época, no... Não tinha casual e ranked no Rainbow, tinha jogado, né? E aí o... O Júlio jogava pra caralho, né, mano? E, mano, a gente caía várias partidas, várias partidas juntas, tá ligado? Não, mano, esse é o bagulho. Todo mundo começou de um certo lugar. O jogo já tem quatro... Mano, o Anos, que é tempo pra cacete. Tamo indo pro quinto ano, né? É, tem pra caralho de jogo mesmo. É normal, mano. Esse é o bagulho, tá ligado? Tô no TTS, Vinícius. Por isso que eu tô com o rank assim. Tô no TTS, Vinícius. Estimulado para ser bom. O 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 One friendly operator remaining Ah, mentira que ele me pegou, velho Nossa, peguei de lado e dei esse mole, velho, olha Ah, mas virou na hora certa Eu não tenho esse timing, não Eu sou daquele que a hora que eu tiro a mira, o cara aparece Ele não, ele é a hora que eu aparecer e voltar a mira Que ponto que a gente tá pegando essa sala de novo, né, mano Valkzinha, faz tempo que eu não brinco de Valk Valk é broken, né, guys? Vamos lá, focão, hein Agora vamos ter o focão aqui do bagulho Um, 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 um Down to ten seconds Reloading Five seconds and counting Op 4 is located a bomb, get ready to engage Door is blocked Heartbeat sensor activated Heartbeat sensor activated Get ready to go Mentira que eu não matei, mentira, velho Essa E4 foi perfeita, mano Tem um cara dentro já Mesmo a varanda, velho Pelo amor de Deus, troca de bombe Ai, que raiva, velho Tava deitando, mano Deia ter matado aquele cara lá deitado e ficado de boa ali um pouquinho naquela janela E ter rotacionado melhor Ai, já era, já Vamos para o ataque, minha nossa cenoura Cara, eu vou forçar uma IANA Porque eu até sei o bombe que eles vão colocar Ou eu posso forçar uma IANA Ou eu posso, mano, forçar um bagulho que faz muito tempo que eu não jogo Que é um Glass, tá ligado? Eu vou tentar uma IANA Se não der certo, eu vou tentar forçar um Glassão mesmo Tá foda Nossa, aquela cinemática foi muito linda, né? Cachorro? Que cachorro? Só cachorro, não Cachorro, não sei qual cachorro que é esse, não, mano Cara, a real é que eu sempre forço a mesma entrada aqui E hoje não vai ser diferente Pegou? Boa, garoto E agora tudo bem, valeu Terλά E agora? Eu us disse Eu us sinto Eu não BelGet O cara está no balcão Eu entrei direitinho nessa Esse maluco no balcão Me surpreendeu Puta, tem dois no meu time também, mas não é possível Vai, nossa esquerda, nossa esquerda Vai, meu filho Em cima do balcão O mesmo cara Nossa, que nojo desse maluco Nossa, velho Nossa, caralho, que eu estou muito puto Eu estou muito puto Ai, que raiva Tudo bem, vamos lá, com calmita Com calmita, amiguitos Com calmita Eu joguei certinho, né Nossa, mano Que raiva daquele spot, sério E eu nem conhecia aquele spot Você quebra a parte de cima ali Sobe naquele balcãozinho Da cover para a sala do lado Puta, se eu tivesse fatado só mais esse cara Eu fiz direitinho, mano Eu fiz o entre direitinho Se eu tivesse entrado no cofre Eu tinha matado esse maluco, mano Eu fiquei parado ali Apesar que talvez ele estivere... Bom, não sei Porque ele devia estar rotacionando também Daria sim, mano Entreguei Essa é a fita, tá ligado? O time confiou em mim E eu decepcionei 10 segundos para ir Entreguei 5 segundos Você deve ter encontrado e defuse a bomb Beleza Se eu não fico tão perdido, pelo menos Você está encontrado e defuse a bomb Você está encontrado e defuse a bomb Targets detectados Segundo floor Desenvolvido Electronics Est minimizando Estee Não E Reloading! 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 eu achei que ia ser fácil ainda bem que no começo eu não falei nada né que aí eu não ziquei tanto ó mano mas já tá catando os platinão aí né velho eu achei que ia ser fácil não foi fácil foi difícil não só difícil nível perder E aí